Toda a informação para Santa Cruz e Itapeva vai começar a decisão do título da Copa Record 2015 Vai apitar o hábito Jogadoras posicionadas, você conferindo tudo aqui na TV SCN para o mundo de audiência A bola está rolando Começa Santa Cruz e Itapeva a decisão da Copa Record Da Super Copa Record Futsal 2015 Agora Santa Cruz chegando, a Jéssica já foi derrubada Já fazia o trabalho ali, puxava A bola lançou a pé na direita Acabou derrubada o jogador do time de Santa Cruz É a primeira falta no time de Santa Cruz bateu Primeira falta de Itapeva Começou de partida Já vai pela bola ali a Jéssica ouviu posicionada Ela que bate muito bem na bola De Jéssica para Jéssica, a falta Já posicionada a Jéssica, tem a Rafa aberta aqui pela esquerda Ela tem a opção, ela já pegou Pelo jeito ela vai correr, tentou ajeitar Ela voltou para a Rafa para botar Colocou na frente, armado contra a golpe A boa jogadora do time de Itapeva, número 10 Mariana Mas já foi desarmada, é o time de Itapeva com a bola ainda Alguém faltou no ensaio, na jogada ensaiada do time de Santa Cruz É o comecinho do jogo que você está vendo aqui na TV SCN As imagens Santa Cruz 0, Itapeva 0 Vem trabalhando o time de Itapeva com a bola aqui pela direita Ela domina, ela entra, jogada por dentro Não consegue, começa tudo lá atrás de novo Tentou o chapéu ali, boa jogada Mas chega a estar aqui, os calos e após Já quebrou o gol, o escudo de uma zaga Voltou até em cima da goleira Faz a defesa, está jogando rapidinho a Regiane Santa Cruz já espelhantou agora a Regiane Que estava espelhantando o gol Já faz a primeira defesa Ainda no comecinho de partida Tentou ligar rápido contra a golpe Ali o time de Itapeva agora Mas a bola acabou se perdendo em lateral Mas era o que já foi cobrado pelo time de Santa Cruz Pateu na bola a ela Então já se calou Tentou se levantar, chegou errado ali A baixinha ali, espelha do time de Itapeva Vanessa já dava o bote Que recuperava a bola Tem que ficar ligado no time de Santa Cruz Essa aí é a Rafa Não conseguiu, para Calê Rafael suba pela linha na direita Ela tentou fazer o domínio A bola escapuliu Saiu a lateral bola Já vai bater por lá a Bruna São os primeiros movimentos Santa Cruz ainda 0 Itapeva 0 Jogada é boa Tentou a tabela ali por ali Saiu bem do gol Para fazer a defesa a Bianca E já liga tudo lá na frente Com a jogadora Ellen Mas já perdeu a Ellen Recuperou Boa Na vontade Na raça Ganhou Pediu a falta Não deu nada Calê Começa para a Jessica Will Levanta a cabeça Procura a opção Tentou a Rafa no meio Mas não deu Recuperou o time de Itapeva A Jessica fez o movimento Bateu em cima O jogador A bala sai Escanteio Olha a lateral Dário Miguel Na verdade É escanteio Escanteio já cobrado Começa por olhar atrás A Mariana Mariana rola a bola Aqui com a 3 Vanessa Pequenininha Baixinha do time Se movimenta bastante Jogadora do time de Itapeva Vem na pé Na caimota Voltou A Mariana Rafa bateu para o gol Na caimota também Explodiu A jogada do time deles É essa É sempre o número 10 Nas costas Com a tia Mariana Ela é que pelo jeito Realmente como já adiantava O Dário Miguel Conhece do assunto A boa de bola Do time de Itapeva Mas o aumento Aí a lateral bola Ganha por lá A lateral bola Já cobrada pela Ellen Para a Bianca De longe Experimentou Ali bateu Forte Pregou A jogadora do time De Santa Cruz A goleirona Bianca Por um pouco Não pega Desprevenida Aí A goleira Regiando Do time de Itapeva Já bateu o escanteio Jessica Will Até a jogada Amor bateu Voltou Fiz a tabela A bola saiu fraquinha Fazer o fácil Olha o contra Gol perigoso Para o time Ela bateu Pregou No toque Gol Itapeva Abre o placar Aqui em Santa Tudo Rupado Foi para a rede O time de Itapeva Bruna Para fazer O primeiro gol Como é que foi Cláudio Rápido Contra-ataque Vai vem Santa Cruz André Olha o Santa Cruz Chegando para a Rafa Fazer a tabela Não conseguiu Recupera o time de Itapeva Para puxar o contra-gol Está com ela Mariana Mariana Fez a pinta Ela fazia o drible Muito bem A jogadora A Calê chegou Para marcar a falta Mas já abre o placar O time de Itapeva Faz 1 a 0 É rápido Contra-ataque Jéssica não pegou Legal na bola Ficou com goleira Regiane Armou o contra-ataque E a Bruna Recebeu livre Na frente da Bianca Só deu um tapa Itapeva 1 a 0 1 a 0 Para Itapeva É comecinho do jogo O Santa Cruz Está perdendo a decisão Aqui da Copa Record Futsal 1 a 0 No placar Mas tem muito jogo Pela frente ainda Você vai arriscar pelo jeito Vai tentar bater para o gol Dali mesmo Jéssica bateu Explodiu a marcação Para sobrar para ela Ela fez o movimento Mas não foi na bola Deixou sair É apenas lateral Bola para o time Isso daqui Já cobrado com a Jéssica Trabalhou para a Calê Calê no giro Para a Jéssica Deixou passar Para a Rafa Já matou para o gol Consciente Levantou a cabeça Tentou escolher o canto Chegou bem A marcação do time De Itapeva Mas não saiu não E é conseguindo escapar Tem que ficar esperto É boa jogadora E é todo mundo canhoto Né Claudinha É a Bruna É canhota Mariana também A perna esquerda E faz sucesso No time de Itapeva E mostra ser um time Bem trozadinho também Jogam juntos Vários campeonatos Aí tem trabalho O time de Santa Cruz Realmente vai tendo dificuldade O time de Santa Cruz Saiu perdendo Tomou o gol No comecinho da partida Está 1 a 0 Para o time de Itapeva Mas Santa Cruz Vai dar uma resposta Vai fazer Vai ela Mateu Pegou mal na bola Teve a chance Agora bateu mal na bola Mas vai chegando Do time de Santa Cruz Vai chegando Dessa vez Foi a camiseta Do número 8 A Ellen Uma bela triangulação Digamos que na hora Da conclusão Santa Cruz Não está conseguindo Acertar o chute Mas está chegando Nitidamente Ficou um pouco A balada aqui No Santa Cruz Com o gol Mas vai buscando No contra-ataque As jogadas Junto com o apoio Do torcedor Empatar essa decisão Vai tentando Empatar o time Do Santa Cruz É começo do jogo Está 1 a 0 Para o time De Itapeva E tem lateral bola Para bater aqui A jogadora número 3 A Vanessa Ela acabou a bola Dômitou com a Bruna Lá para a Caiota Tentou a puxada Chegou a Calê Agora escapou Saiu em lateral É lateral bola Já cobrado No time de Itapeva Bateu para o gol Bateu de longe Meteu o bico na bola Sem vergonha nenhuma Chutou forte A Bianca tentou Abafar Fez a defesa A bola sai Escanteio Claudinho Escanteio Tirambaço Do meio da quadra E após a defesa Bianca deu uma bronca Nas meninas E se vamos acordar Tem que acordar Tem que dar resposta logo Tem que sentir Para não sentir muito gol Batata Acontece aquilo Que a gente não queria O time de Santa Cruz Ficou no gol Ainda no começo do jogo Tem que ter um nervo No lugar agora Né Batata É o bal Olha o time de Santa Cruz Chegando Não conseguiu Já recuperou o time Do Itapema E aí Atalem Daí ela se dá falta Para matar a jogada Daí ela é bom Da melhor A Calê A Véssica Foi para matar a jogada Tomou o cartão Ali com toda a razão Realmente É cartão É falta Para o time De Santa Cruz Pode concluir Batata É uma bola De posse nossa É uma jogada errada Uma volta de marcação Errada Que funcionou Contra-ataque Do Itapema Então Olha o time batendo Para o gol Fez a defesa Vai ter que estar E vai ter que ir Para o outro ataque E vem A gente me aperra Mais uma vez Ela vai bater Ela ameaçou Trocou para cá Trocou de perna Trocou Para Bruna Boa jogada Da Jéssica Voltou Para a Mariana Essa aí É a Vanessa Linha de fundo Contra-sada Agora passa Na frente da A goleira Vai gostando do jogo Realmente Como disse o Claudinho Mostrando aí Ser um time Bastante entrosado Então Corrigiu essa volta De marcação A gente está tomando Alguns contra-ataques Que não deve tomar Tem que se posicionar Tem que marcar E com a bola no pé Tem a paciência Saber trabalhar As meninas Não estão saindo Marcando pressão De Itapema Então é saber trabalhar A bola Com calma Que vai chegar O time de Itapema É muito bom Na marcação Mas deixa algumas lacunas Aí pelo meio Pode ver A bola para o meio Está entrando Realmente vai errando Muito o time de Santa Cruz No início do jogo E a Jani Marques Foi para o jogo No lugar da Rafa Trocou então Foi embora a Rafa Entrou a número 10 De Santa Cruz Repete o nome Caldinho Jani Marques Jani Marques Já está em quadra Então para tentar empatar Olha a Calê Foi na jogada A gente acabou A falta não foi nada Está valendo tudo O time A bola está viva ainda Linha de fundo Botou Para lá Aqui cruzado Folha de marcação A bola invertida Da direita para a esquerda Chegou sozinha Ali a Bruna Por pouco Não chega mais um gol A um time de Itapeva Caldinho Perde grande oportunidade A Bruna Já marcou um Ela estava livre Livre Forte Forte de Santa Cruz Sem direção Olha a Calê Tentando essa jogada Mais uma vez Chega a marcação Adiando um pouco A marcação Nesse momento O time de Itapeva Mostrou que conhece Deu de ombro Ali o jogador O time de Itapeva Para tentar desarmar Tem que rodar mais Tem que mexer Mexer mais E principalmente Não errado Porque o time de Itapeva Vai crescendo Em cima dos erros De Santa Cruz Vai tendo um contra-golpe Muito forte E vai vencer o jogo Até agora Para um a zero Essa aí Entrou agora A jogadora de Santa Cruz Falou que voou Para a Calê Ajeitou Para bater Para o gol Bateu forte Ele na marcação Voltou na palco O time de Itapeva Itapeva É sempre bom O time de Itapeva E não entendeu O time de Itapeva O time de Itapeva O time de Itapeva E não tem que jogar A gente está me dizendo que eu estou vendo mais uma vez ali para apertar a saia de bola, recuperou, deu certo. Geramax começou tudo aqui com a Jessica Hill, tentou tocar rápido ali a Ellen para o meio, não conseguiu, a bola sai em lateral, bola apenas lateral já cobrada para o time de Santa Cruz. Olha a Janemarx, agora a medida do alto, forçou, perdeu, valeu, não se recuperou, mas chegou bem, na vontade, chegou bem a Janemarx, recupera para Santa Cruz. Agora está aberta a quadra, o Jessica Hill começa tudo de novo aqui com a Ellen, vai tentando rodar o time de Santa Cruz. Já perdeu, olha a Buna batendo para o Domianca, voltou na matação, teria a falta. E apenas deu aquela bola para o time de Itapoca, bateu nesse mito de fatiga e voltou para cá com a Rafa, né, Paulinho? Voltou a Rafa, a número 5, rápida Rafa, saiu a Jessica Hill. Foi em bola a Jessica Hill, está em volta, a Rafa, ela que é uma das artilheiras desse time de Santa Cruz, tentar forçar o ataque, olha, o time chegando. Marca muito forte o time de Itacova, girou bonito, olha a Mariana, fez o estilo, essa aí que entrou agora o número 3, também mudou o time de Itapoca, é a Tamires, né, Dário? Confirmado, é o número 3, é a Tamires, já encabra há um bom tempo. A bola passa na frente da Rafa, por muito pouco, não chega ao gol de empate, o time de Santa Cruz, Dário? Acabou desperdiçando, teve a grande oportunidade, melhor, na verdade, ataque da equipe de Santa Cruz, do Rupada, acabou desperdiçando. Não concluiu e nem passou com isso, continua perdendo o Santa Cruz na decisão da Supercopa, André? Segue um a zero para o time de Itacova, e apenas, o quilômetro mostra aí a contagem regressiva, só faltando mais 6 minutos para o time nesse primeiro tempo. É um a zero para Itacova, e tem lateral bola para cobrar por aqui, o time de azul, o time visitante, que vai vencer no jogo, a Vanessa cobrou, acabou errada, valeu, recupera. Aí é falta, é falta, é falta, é falta e é caro. E o cartão para a Mariana, Dário? Cartão, para a camiseta de número 10, a Mariana, jogadora que acabou fazendo a falta, ela marcou forte, pegou a jogadora de Santa Cruz, do Rupada, do Acalê. Com isso, falta marcada e amarelinho para cima da camiseta de número 10, tempo técnico, agora no ginásio. O detalhe, né, faltando 6 minutos do terno da primeira etapa, André, já é a quinta falta da equipe de Itacova, vamos ouvir aqui o Marcão falando com as meninas. Ah, vamos ouvir aqui dentro, tem mais trabalho na bola, que ia fechadinha aqui dentro. Ali é o nosso erro, a canta atacar, só que tem, olha que a canta atacar, estamos com três, com duas, tem que notar, ela tem que põe a ala, o primeiro gol foi assim. Cinco pontos, cinco minutos de jogo, agora é hora de forçar um pouquinho mais, mas lá na frente, procura mais aquele no pivô agora que a falta vai entrar. Mas tem que trabalhar, mas tem que trabalhar a bola rápido, tem que trabalhar para abrir para entrar no pivô. Aí Rubio para o Batata, para o Silva Júnior, o Marcão preocupado e com razão com o contra-ataque da equipe de Itapeno. Por aqui o Leandro Bovino conversando com os jogadores, pedindo uma melhor marcação, na opinião dele, o time tem a posse de bola, mas na hora da marcação ele escolhe, o time está marcando demais o seu time, mas na verdade ele quer mais marcatão ainda. Vai começar o jogo aqui então, retornando aí do tempo técnico solicitado pelo... Esse está a bolsa vermelha. Solicitado aí pelo time de Santa Cruz, né, como disse aí agora o Claudinho, são cinco faltas para o time de Itapeno, e tem cobrança de mais uma falta ao time de Santa Cruz para a Elen. Ela bate forte e agora passa. Viajou, foi embora na cobrança aí da jogadora número oito de Santa Cruz, a Elen. Segue um a zero para Itapeno, que vem mais uma vez para o ataque. Boa jogada, linha de fundo, chegou, escudiu em cima da Biatra, que deixou muito bem o ângulo, mas é muito rápido o ataque do time visitante, o time de Itapeva. Faltando aí cinco minutos e vinte e cinco segundos. Para o final da primeira etapa, está um a zero para o time de Itapeva, que trabalha a bola ali no meio da quadra com a jogadora número três, a Varnissa. A voltou para a goleira, Regiane, está com a avarela de novo, para a direita, ela levanta a cabeça, tentando a jogada, o time de Itapeva, perdeu, tentando a jogada, o Jani Max chegou ali de fundo, tocou para o lado errado. Quando foi fazer a finta, acabou cortando para o lado errado, chegou aí bem a marcação do time de Itapeva para cooperar, mas tem que mudar, tem que fazer isso, realmente tem que ficar em cima, tem que fazer o que der aí para tentar chegar no empate ainda nessa primeira etapa, o que não pode tentar levar a vantagem, não deixar o time levar a vantagem no segundo tempo. Olha só o daquilo batendo mais uma vez, boa jogada, o Jani Max entrou bem no jogo, vai entrando, fazendo a jogada, chamando a responsabilidade, pelo menos aí vai mostrando estar com muita vontade. E o que fazer agora? É hora de forçar, tentar o segundo gol ou segurar um pouco, Batata? Se você pensar em agredir agora para tentar levar a vantagem, não deixar o time levar a vantagem, ou ficar aí se segurando? Eu acredito que o time de Itapeva tem uma posse de bola boa. O time de Itapeva tem uma posse de bola boa. Bola tomada contra o ataque rápido, Santa Cruz chegou na frente da goleira Regiane, que ela pôde fazer, chegou para concluir a Rafa. Chega o empate, Santa Cruz, Dario. Bola roubada da jogadora que foi a artilheira de Santa Cruz do Rupardo, colocou, tinha sido toque, mas somente na jogada do corpo, ela acabou tirando a goleira Regiane, muito boa a goleira, e só foi como a jogadora, o Jani Max empatado no ginásio. Chega o empate, chega o empate. Chega o empate, que ganha? Chega o quinto, que ganha? Chega o empate, que ganha o empate. Chega o empate. Chega o empate. Chega o empate na jogadora que eu me cuanto sceneiando. Chega. Chega o empate na jogadora. Aplausos 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 Ellen, ela pega muito bem na bola A característica sua, dessa vez não foi diferente não André Enchiu o pé, certamente não dava para a Regiane 1 a 1 é decisão no ginásio A Rafa, ela voltou tudo aqui atrás com ela, então foi para a Kalei, Kalei, voltou Batou cruzado, voltou Ela sopando ali, limpa para a Kalei Mas chegou um todo atrasado na bola, safa seu time de Itapeva, ele está apontando alguma coisa lá, o que ele estava fazendo aí, meu Dario? Olha, na verdade, o Tufi, o Turquinho, ele achou que um dos árbitros, na verdade, ele achou que os treinadores tinham pedido tempo técnico aí, a parada, mas na verdade isso não aconteceu Pensou que ia parar o lance ali, realmente Desconfundiu um pouco a bitragem, está valendo tudo agora de novo É o time que está apontando mais uma vez com a Helen, para a Kalei, para fazer o pivô Ela briga ali, abriga o número 3 contra o número 3, e a Kalei contra a Vanessa, o duele é muito bom, as baixinhas Lateral, bola para o time de Santa Cruz Contou a forçada, avivou, agora deu, para a Helen Vai fazer a pulsada, boa jogada, como sabia, até bater Chegou a marcação ali, olhou para a bitragem, mandou, seguiu o jogo A bola soma lá do lado esquerdo, com uma boa jogadora que fez o gol do time de Itapeva, número 4, a Bruna Trabalhou ali para a Tamires, a Tamires começa tudo com a Vanessa, ela pisa na bola Procura opção, já passou a Bruna Tá com ela a Tamires, tentou virar ali, ficou jogada Momento em que 0, o gol do momento em que o Pedro, minam o primeiro tempo Santa Cruz tem um, Itapeva tem um, Claudinho Marcão, ninguém achava que ia ser fácil, né, jogo de decisão mesmo Ah, o time nosso é tropagado, acelera o jogo Eu estou mandando tirar um pouco mais de cima, não pode, é que elas vier a mano lá da frente O time delas é entrosado, tem um monte de jogadores, elas estão tirando aqui atrás, vai complicar mais o jogo O que fazer agora na segunda etapa? Curtar a marcação, ainda acelerar um pouco, basta, muito lento Aí, Dario, o Marcão tá bravo, hein? Tá bravo, mas a verdade é por aqui, as jogadoras da equipe de Itapeva, rapidinho de volta para o vestiário Até porque o treinador Leandro Balbino já deixou bem claro que vai conversar com elas Anteriormente, nós acompanhamos a conversa ali, Claudinho, ele disse que não estava gostando da marcação Pelo menos, a equipe do grupo SM, que ela tá vendo que o time de Itapeva marca bastante A jogadora de número 3, a Vanessa, tá falando por aqui A Mariana também tá falando com a imprensa Enfim, jogadoras estão aguardando para concederem entrevistas E na sequência, certamente, irão ouvir a orientação do treinador Leandro Balbino Que saiu rapidinho, chamando as suas comandadas para o vestiário Aquela conversa, certamente, né? A jogadora de número 3, Vanessa, foi para o vestiário E a jogadora de número 10, a Mariana, tá falando pra TV, tá falando na Record Rapidinho também, certamente, vai para o vestiário, André Intervalo de jogo, então, Santa Cruz tem um, Itapeva também tem um A gente falava aqui, o próprio Marcão falou isso, que a gente inteirou Que ele já dizia, Santa Cruz entrou um pouco aí, apagada no jogo Sofreu o gol lá de início E não pode, né, Batata? Realmente, tem que colocar o ânimo, colocar a bola no chão Pensar, porque dá pra ver já que o time é muito entrosado Realmente, como o Marcão previa, não é um time que tem uma grande jogadora Tem esse destaque, jogadora número 10, a Mariana Mas é um time que parece ter um conjunto muito forte Realmente, tem que tentar botar essa bola no chão e errar menos, né, Batata? É, foi o que eu falei A marcação é prioridade O técnico de Itapeva não tá gostando da marcação E a gente sabe, hoje no futsal é a prioridade Tanto que os dois gols foi erro de... Quando o time tava com a posse de bola Santa Cruz errou com a posse de bola Teve o contra-ataque, não conseguiu voltar rápido Itapeva errou na posse, na saída de bola Também teve o contra-ataque de 3 contra 1 3 contra a goleira só, né Então, por um erro de ambas as partes na marcação E a equipe de Itapeva, com certeza Até o Dário depois pode ver com o treinador Eles estão estranhando demais As jogadoras chegaram agora Eles estão estranhando demais a quadra com as dimensões pequenas Já que estão acostumados de olhar numa quadra de 40 metros E pode ver que a saída tá diferente A volta é diferente Santa Cruz, Itapeva tá grande demais É a hora que Santa Cruz que tem um pouquinho mais de experiência nessa quadra E jogar numa quadra menor tem que aproveitar Se Santa Cruz conseguir aproveitar Essa... Essa... Que Itapeva não tá acostumado com a quadra pequena A gente vai conseguir fazer mais um, dois gols em falhas de saída de bola Que eles estão acostumados a sair bola longa E estão pecando um pouco nisso Realmente, Santa Cruz tem um estilo um pouco Aí o gol que tomou no início da partida E tem que acertar a marcação Acho que é primordial o que disse aqui o nosso querido Batata, né Silvajina? Realmente tem que acertar essa marcação Tentar colocar essa mão no chão e jogar, né Silvajina? Tentar colocar essa mão no chão e jogar, né Silvajina? Tentar colocar essa mão no chão e jogar, né Silvajina? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL